O que aconteceu não foi da noite para o dia. Existem relatos bem graves, até que eu acredito que ninguém tinha ideia que terminaria da forma que terminou. Mas que ele vem tendo comportamentos grosseiros há bastante tempo. Vamos mostrar um dos vídeos que a gente tinha falado? Que mostra justamente isso. A gente juntou alguns momentos tenebrosos dessa situação dele, quer ver? É pra lá, amor. Amor, é pra lá. Eu vou falar a última vez que eu vou falar pra você. Nunca mais. Não, nunca mais. Então vamos brigar comigo aqui, primeira coisa. Não, eu não tô brigando. Ah não, você tá o que, surtando? E por que parece que o seu cabelo tá mais rumoso? Olha aí. O produto que a gente usou da coletom, ele é muito incrível. Ele tem um negócio de poder tratar o cabelo incrível. Mas você gostou. Deve fazer essa cara de quem gostou? Tá linda demais. Não, você tá com uma cabeça assustada. Não, mas vamos lá, vamos lá. Se eu sair de casa e o outro cabelo meia massa, vai falar o quê? Você vai falar o quê pra você? Então, droga. Eu sou culpado por você esquecer as coisas. É óbvio, é óbvio. É. Eu já, 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 a ideia da pizza da noite e a sugestão foi sua. Olha que bom, acatamos. Olha que legal, positivo. Aí agora eu só queria que a gente fosse algum lugar comprar uma garrafa de vinho. Vai, 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 caveira. Vamos. Não, se você me chamar de cabelo de novo, eu não falo mais com você. Tá bom. Então, por favor, Ana Henrique, mas vamos dar sequência às perguntas. E por que você tá só olhando pra câmera e não olha pra mim se eu tô fazendo as perguntas? Porque... Tá de mal de mim, por acaso? Eu tô de você. Não, não. Porque aqui não vai dar pra ficar nesse vai e vem. Ou é aqui, ou é aqui. É só você ficar de três quartos. Eu sei que você tem idade já. Não se preocupa. Eu quero ver se eu olhar pra mim. Melhor assim. Eu quero ver quando você estiver mentindo. Por isso que eu não tô olhando pra mim antes. Vai, meu. É. Você vai ver. Bom, primeira pergunta, quem manda pra você, pro Alexandre, responde. Eu tô até agora, passada, desde o vídeo anterior. Ai. Nossa. Nossa, agora ficou valentão. Não, não é valentão. É óbvio, né? Vamos lá. Você vê com o que até parecia inicialmente que era uma brincadeira dele, um joguinho assim. Combinado, né? Com o humor, né? Com o humor, né? Agora a gente olha e pensa, nossa, é podridão mesmo, né? Era verdade. Era verdade. Eles não conseguiam... A Ana transmitia isso e uma pessoa me falou, porque a vida dela tá exposta na internet e de alguma forma mostrando os conteúdos. Ele não conseguiria ser outra pessoa. Então as pessoas tinham essa impressão de que era combinado. Mas quanto na verdade, era um comportamento real dele. Infelizmente, essa é a verdade. Mas felizmente, a Ana Rickman deu o primeiro passo e que ela mantenha nesse passo para que ela chegue onde ela merece chegar. Que é ser uma mulher feliz de verdade. Se sentir amada de verdade. Ser respeitada. Ter tranquilidade para poder viver. Porque, vou te falar uma coisa. É pior que viver em casa, seria privado isso. Porque você é tolido, 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 mas você é manipulado 100% do tempo. Não tem nada mais triste. É mais ou menos como se você visvesse, sabe? Amarrado num canto. E que você só pudesse se movimentar quando o outro permitisse. E nenhuma mulher merece isso. Ana Rickman, não. Dá vontade de a gente falar tanto que só eu te falar. Um beijo para você, viu Ana? E estamos todas juntas de verdade. E você pode perceber isso quando você fez o post. E foi mais... Tudo que é mulher famosa e não famosa te apoiando. E essa é uma grande verdade. Nessa hora, mais do que nunca, somos todas iguais mesmo. E a gente tem que ser mais forte todos os dias. O que aconteceu com você poderia acontecer com qualquer uma de nós. E a gente não...